Olá, boa semana, um privilégio estarmos juntos aqui mais uma vez. Para estudar um tema da Escola Sabatina, estamos juntos aqui no canal da Igreja do Unaspe e também no canal Escola Sabatina Oficial, para trazer a você mais um capítulo da nossa temporada deste trimestre, que tem como título Vida, Morte e Eternidade, mas o episódio desta semana será o episódio número 4, A Esperança do Antigo Testamento. Nós queremos sempre lembrar você que este trimestre, o conteúdo aqui da Igreja do Unaspe e da Escola Sabatina Oficial está sendo produzido pela Faculdade de Teologia do Unaspe, o Seminário de Teologia do Unaspe, comigo e com os outros professores a cada semana aqui, trazendo uma nova temática para debater, para discutir, para trazer conhecimento aqui para você. Pedimos sempre que você se lembre de se inscrever aqui no nosso canal, se lembre também de ativar as notificações, deixe o seu like e faça um comentário deste modo, você estará sempre pronto e receberá de modo rápido a inserção do novo capítulo do Ono Estudo. Essa semana nós temos conosco aqui, para estudar esse tema de número 4, o professor, o doutor pastor Vanderlei Dornelis, que é nosso coordenador de pós-graduação aqui da Faculdade de Teologia, o pastor Vanderlei, ele é responsável por cuidar do mestrado, do doutorado, ou seja, toda a parte que diz respeito à pós-formação dos nossos graduados aqui. Pastor Vanderlei Dornelis também é professor, tanto da graduação quanto de pós-graduação, especialmente nas áreas de interpretação bíblica e o livro do Apocalipse. Ele também é escritor, tem vários livros publicados pela Casa Publicadora Brasileira, pela Unasprez, como Cristãos em Busca do Êxtase, Pelo Sangue do Cordeiro, outros livros também sobre o mundo virtual, ele também é um especialista, também trata sobre as questões do último império, a relação dos Estados Unidos nas profecias, enfim, pastor Dornelis, ele realmente tem aí muitos materiais publicados e você pode encontrá-los na internet. Pastor Vanderlei, na internet, pra adquiri-los na livraria, na loja, você pode encontrar também gratuitamente artigos do pastor Vanderlei Dornelis, publicados em revistas de teologia e ciência da religião também, você pode digitar aí artigo Vanderlei Dornelis, você vai encontrar vários materiais dele também gratuitos pra que você possa ler. Pastor Vanderlei, é um privilégio ter o senhor aqui conosco esta semana, onde iremos tratar de um tema muito interessante, tem tudo a ver aqui com a tua área de interpretação bíblica também, obrigado por aceitar o convite de estar com a gente aqui compartilhando conhecimento adquirido com os nossos amigos, tanto do canal do Escola Sabatina Oficial, quanto também da Igreja do Unaspe. Ok, Júlio, é um prazer estar mais uma vez aqui na Escola Sabatina com você e com os nossos amigos, né, que estão conosco acompanhando esta live, que vão acompanhar em algum momento. Falar da palavra de Deus é sempre um privilégio, uma alegria. É verdade, pastor, e eu queria lembrar também aos nossos amigos que eles podem acessar gratuitamente o conteúdo que estudamos através do endereço mais.cpb.com.br. Você tem ali o guia de estudos gratuito, né, acessando ali lição de adultos. Também está disponível, já a partir de algumas semanas atrás, o aplicativo que permite você estudar a lição da Escola Sabatina no seu celular ou no seu tablet, eu quero compartilhar aqui com os nossos amigos, olha só. Basta você buscar o aplicativo Lissam da Escola Sabatina, da Casa Publicadora Brasileira, e diferente de anteriormente, agora você tem a versão Lite disponível de forma gratuita. Se você quiser adquirir uma versão com mais comentários, mais robusta, você pode adquirir ali no próprio aplicativo, mas você tem a versão Lite gratuita disponível pra você no seu celular, no seu tablet. E se você quiser também ter o guia de estudos físico, o livrinho, não é impresso, que você anota, escreve, você pode adquirir através da CPB Livraria do Unasco nesses telefones que estão, nesse telefone que está disponível, e também neste e-mail. O pastor Vanderlei Dornelis, que também, além de ter sido pastor de igrejas, além de ser professor já há um bom tempo, foi o editor da Casa Publicadora Brasileira, então conhece bem também aí dos livros, das lições, como funciona todo esse processo. Pastor Vanderlei, gostaria neste momento de fazer uma oração, pedindo que Deus nos abençoe na condução desse estudo. Vamos orar? Eterno Deus, muito obrigado pela vida do pastor Vanderlei, pela nossa vida também. Pedimos que o Senhor abençoe nosso estudo dessa semana, em nome de Jesus. Amém. Pra você que nos acompanha, você percebe que este trimestre, como eu disse, está sendo produzido pela Faculdade de Teologia do Unasco, então o formato está um pouco diferente. Nós estamos com vídeos mais curtos, com apenas um convidado, mas com aquela qualidade e profundidade nos comentários que você já conhece. E também, como acontece sempre, nós temos dentro da temática da semana um verso para memorizar. Você sabe, como eu disse, o tema do trimestre é vida, morte e eternidade. Mas hoje, esta semana, o nosso estudo vai falar sobre a esperança do Antigo Testamento. E o verso que eu quero convidar você a ler, na verdade, são dois, é Hebreus, capítulo 17, versos de... Hebreus, capítulo 11, perdão. Hebreus, capítulo 11, versos 17 e 19. Você pode ler comigo aí na sua tela os versos 17 e 19, que é de onde nós tiraremos aqui o nosso norte, o ponto de partida para o nosso estudo. Então, Hebreus, capítulo 11, verso 17, está escrito aí na sua tela. Acompanhe a leitura comigo. Está escrito assim. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava pronto, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Verso 19. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Pastor Vanderlei Dorleves, qual é a promessa que nós podemos dizer que é muito clara a todos os cristãos de hoje, utilizando esse exemplo, digamos, tipológico, esse exemplo aqui é uma analogia àquilo que Abraão cria do que poderia acontecer com Isaac e que figuradamente aconteceu, conforme o verso 19. Qual é a grande promessa, falando um pouco da morte, que o Antigo Testamento apresenta a respeito da possibilidade, e o senhor pode usar Jó 19, João 1, Timóteo, qual a possibilidade, mesmo com a existência da morte, promessa do Antigo Testamento, para que o ser humano possa ver a Deus e não ter a sua vida finalizada a partir da sepultura? Ou seja, será que realmente aquela cova que todos nós seremos enterrados um dia é o final para nós, ou o Antigo Testamento traz outras possibilidades, pastor? Muito bem, Júlio. Então, a mensagem, o assunto da ressurreição é muito claro no Novo Testamento. A gente lê em João 5, 28, 29, 1 Tessalonicenses capítulo 4, Coríntios 15 e outros textos, o Apocalipse também, com expressões muito claras. Mas, às vezes, as pessoas têm a impressão de que no Antigo Testamento o povo de Deus não tinha conhecimento, não tinha esperança, um olhar para a ressurreição. E não é assim. Então, o texto do Guia de Estudos, ao falar de Abraão, deixa claro, que é o texto de Hebreus, que Abraão acreditava, havia, vamos dizer assim, uma expectativa dele de que, ainda que o filho morresse no sacrifício, Deus o ressuscitaria, o traria de volta. Então, quando o autor de Hebreus fala, Abraão considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitar Isaac. Então, ele não está dizendo que Abraão provavelmente... Não, ele está afirmando que, de fato, esta era a convicção de Abraão. Então, Abraão, um patriarca, lá no início da narrativa bíblica, ele já tinha o olhar, a expectativa acerca do último dia da consumação, dos últimos dias, com a vinda do Messias e a restauração da vida. É muito interessante isso, porque tudo, né? Toda a esperança de restauração, seja da terra, da vida, sabe? Da comunidade, né? Toda essa esperança está focada no Messias. E aí, Gênesis 3,15, registra a fala de Deus do Éden, acerca da vinda do Messias, o descendente da mulher. E aí, todos os patriarcas, ao vivenciar a sua fé, a sua esperança, a vida deles está apoiada na promessa do Messias. Então, aqui, Abraão, quando o autor de Hebreus disse que ele acreditava que Deus era poderoso para trazer o Filho de volta, essa esperança está centrada na manifestação do Messias. Não é que Abraão esperava a ressurreição do Filho, de forma aleatória, em qualquer momento, né? Não, toda a esperança está voltada para a era messiânica, a manifestação de Cristo, né? O descendente da mulher. E aí, quando a gente chega em Jó, e ele também expressa essa expectativa, né? Ou uma fé mesmo, de que ele veria a Deus. Na sua carne, né? Ele diz, na minha carne, veria a Deus. Às vezes, as pessoas podem pensar, não, ele está dizendo assim, que no auge do sofrimento, ele ainda verá a Deus. Não é exatamente isso, né? Quando ele fala, na minha carne verei a Deus, é uma expectativa messiânica, de que no reino do Messias, né? Ele ressurgiria e, então, poderia ver a Deus. Livre da condição de pecado. Muito bem, a lição, então, de domingo, né? Relaciona esse texto de Jó, que é Jó 19, 25, 27, com João 1, 18, né? Então, João 1, ele diz assim, Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o deu a conhecer. É interessante que, em João, a gente deve perceber essa questão do significado de ver, né? A visão aqui, neste texto específico, de João 1, 18, tem a ver com o conhecer. Então, ninguém jamais viu a Deus a ponto de poder conhecê-lo, né? Profundamente. Como Cristo o viu e o conhece. Então, porque Jesus o via, a Deus, né? E o conhecia, ele, então, pôde revelá-lo. Agora, alguns textos bíblicos, às vezes, ficam, assim, um pouco difíceis de entender nessa questão de ver a Deus, né? Porque você vai, por exemplo, em Êxodo, capítulo 24, versículo 11, ali diz assim, que os setenta anciãos, Nadá, Bia, Biú, Arão, né? Então, eles subiram com Moisés ao monte, né? E diz assim, viram o Deus de Israel. Estou mencionando o texto de Êxodo, capítulo 24, né? Versículo 10, é, versículo 9 e 10. E subiram com Moisés, né? E viram o Deus de Israel. E comeram e beberam na presença de Deus. Quando aparecem três anjos, Abraão, né? Um deles era o próprio Cristo, né? E aí, Abraão viu e esteve com eles, né? Bom, alguma coisa ocorre nesses contextos, né? Para que essas pessoas não morram. Porque depois fala, Deus fala para Moisés que se alguém ver a sua face, não continuará vivo, né? Mas o fato é que esses lá, a Bíblia diz que eles viram, né? Então, debaixo da graça, sabe? Debaixo da misericórdia, do perdão dos pecados, né? O ser humano pode e poderá ver a Deus. E Jó expressa, então, a sua fé, a sua expectativa, né? De que finalmente, ele restaurado no seu corpo, né? Veria a Deus. Contemplaria a sua face. Então, isso é uma expectativa da ressurreição. Que só é possível a partir da fé no Messias. Então, aí, Abraão, Jó, né? E depois o salmista, no Salmo 49, também expressa, né? A sua expectativa da ressurreição. Então, nós podemos dizer, Júlio, que ao longo do Antigo Testamento, né? A fé e a esperança na ressurreição dos mortos é uma realidade permanente. Os patriarcas passando pelos israelitas, né? E tantos outros. Eles esperavam o momento, né? Da restauração de todas as coisas na Era Messiaira. Pastor, quando nós lemos aqui, por exemplo, o Salmo 49, é impressionante, porque a morte, ela tem um poder quase que irreversível. Mas Davi, ele apresenta uma convicção tão grande de que acima do poder da morte está o poder da ressurreição, não é? De Deus através do Messias. E falando um pouco de Davi, aqui, quando a gente lê o Salmo 71, o salmista, ele faz um pedido a Deus, né? Que Deus o tirasse das profundezas da terra. Como que nós podemos entender um pouco melhor essa questão? E que relação teria isso, pastor Dornelis? Com um contraste com aqueles que vão perecer e não passarão por essa ressurreição? Por exemplo, o que está em Isaías 26, Malaquias 4. Que contraste nós podemos fazer entre esta fala de Davi, e desse pedido de Davi, daqueles que vão receber a vida eterna, mas com aqueles que passarão pela mesma morte, mas não receberão esse dom, esse presente. Como que a Bíblia apresenta esse contraste? Muito bem. Então, vamos pensar um pouco no Salmo 49, né? Veja, aqui fica muito claro, né? Que há dois tipos de poderes, né? Sobre os seres humanos. Então, um é o poder da morte. Então, vem o envelhecimento e as pessoas morrem e vão para a sepultura. E elas estão debaixo do poder da morte. Mas ele não é tão forte, né? Quanto o poder do pecado. Que também está sobre os seres humanos. E aí, por isso que o salmista, então, escreve no Salmo 49, né? Ele diz assim, que aqueles que confiam nos seus bens, ou seja, perderam a fé em Deus. Enquanto que a Bíblia está dizendo que Abraão confiava em Deus, né? Aqui o salmista está falando de pessoas que confiam nos seus bens. Naquilo que eles próprios podem fazer. São pessoas autossuficientes, né? E aí diz, eles, quando morrem, né? Então, perecem. Eles e seus bens e tudo aquilo que eles são. Então, esses são aqueles que estão debaixo do poder do pecado. Do orgulho, da arrogância, do egoísmo, né? Da corrupção. E debaixo do poder do pecado, as pessoas não emergem para a vida. Agora, aquelas que estão debaixo do poder da morte, né? Mas que são crentes em Deus, estas ressurgem para a vida. Então, tem esse contraste no Salmo 49. São dois tipos de condição, né? Todos os seres humanos estão sob o poder do pecado, no sentido da nossa existência, né? De envelhecimento, as doenças, etc. Mas aqueles que alcançam perdão, né? Remissão de seus pecados, esses não permanecem debaixo do poder do pecado. A morte pode vir para eles. Podem estar debaixo do poder da morte. Mas daí, Deus os torna a trazer. Por isso que o salmista, então, fala em Salmo 49, verso 15, né? Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte. Agora, para que seja remida do poder da morte, tem de remir primeiro, né? Do poder do pecado. Por isso que, em vida, as pessoas têm de desistir de si mesmas, seus bens, né? Daquilo que esse mundo oferece, e se agarrarem a Deus. Porque estas serão, então, livradas do poder da morte. É o que ele está dizendo, então, né? E aqui ele está falando da ressurreição. Porque ele diz, Deus nos tomará para si da morte, da sepultura, né? Muito bem, então, esse é um salmo muito significativo, porque ele lida com esse contraste. Poder do pecado, poder da morte. Agora, muito interessante, Júlio, então, é o Salmo 71, né? E a gente tem aqui na parte de terça-feira essas considerações sobre o Salmo 71. E vem essa expressão que você utilizou, né? As profundezas. As profundezas da morte. Eu gostaria de destacar um aspecto só aqui. Porque a lição, parece que ficou assim, um pouco em dúvida, né? Em relação a assumir que esse Salmo lida com a esperança da ressurreição. Então, vou destacar uma expressão, e parece que ela fortalece, né? Essa ideia de que aqui trata com a ressurreição, de fato. Porque o salmista diz assim, o verso 5, né? Pois tu és a minha esperança. Falando de esperança, expectativa, né? Em relação ao futuro. Tu és a minha esperança, Senhor Deus. É a minha confiança desde a minha mocidade. Interessante, Júlio, que esse Salmo aqui deve ser de um idoso, um ancião. Porque ele fala, desde que eu nasci, desde a minha mocidade, né? E no verso 9, ele fala, não me rejeite na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. Então, deve ser de uma pessoa que está aí do meio da vida para a frente, não? E aí, então, no versículo 6, ele fala assim, em ti tenho me apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno, tu me tiraste. Então, observe bem essa expressão, né? O salmista diz, do ventre materno, tu me tiraste. Então, quando ele nasceu, recebeu vida, ele diz, fui tirado do ventre materno. E aí, a expressão semelhante, né? É usada no verso 20. Porque ele diz assim, é tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás do abismo da terra. Então, Deus primeiro tira do ventre materno, e depois ele tira do abismo da terra. Então, o verbo aqui, né? Usado duas vezes, parece dar exatamente esta ideia. Então, a vida é recebida ao ser tirado do ventre materno, e a vida é devolvida ao ser tirado do ventre da terra. Então, do ventre da mãe, recebe a vida, né? E tirado do ventre da terra, das profundezas da terra, recebe a vida novamente. Então, o salmista está expressando a sua confiança, né? De que Deus vai redimir da condição da morte, pela ressurreição, pela restauração da vida, né? Do corpo, da mente, dos pensamentos, do coração, é uma restauração da vida. Muito bem. Então, Júlio, Deus nos tirou do ventre materno, porque todo o nascimento é um milagre de Deus. E ele também tirará do ventre da terra. É um outro milagre de Deus. Pastor Vanderlei, o senhor comentando aí, eu me lembrei daquela passagem, né? Que encontramos no livro de Mateus, onde, falando ali do fermento dos fariseus, dos saduceus, que eles pedem um sinal a Jesus, e Jesus diz assim, olha, nenhum sinal será dado a você, senão o sinal do profeta Jonas, né? E o senhor comentando do ventre, eu me lembrei de uma relação aqui também, que Jonas passa três dias praticamente morto dentro do ventre de um peixe, até que ele ressuscita, ele é cuspido, ele é largado ali na praia, e Cristo passa três dias no ventre da terra também, que é um nome que nós usamos para a sepultura daqueles que morrem. Teríamos alguma relação aí, pastor, também? Perfeitamente, porque Jonas, nós o daríamos como morto, né? Foi engolido por um peixe, morreu, já era, né? Então, Deus o tira do ventre do peixe. E aí Jesus fala assim, nenhum sinal será dado a essa geração incrédula, senão o sinal do profeta Jonas. Ora, mas o sinal de Jonas já tinha sido dado. Então, Jesus não está falando de Jonas especificamente, ele está dizendo que a permanência de Jonas, né? Por três dias e três noites, no ventre do peixe, é a mesma permanência de Cristo, né? Na morte, por três dias e três noites. E daí, então, ele volta, né? E o sinal que as pessoas teriam seria esse, a ressurreição de Cristo dentro dos mortos. Perfeito, pastor Vanderlei. Portanto, você que nos acompanha, perceba que essa ideia de que um dia nós, os que cremos em Deus, em Cristo, ressuscitaremos para uma nova vida, uma vida eterna, não é uma ideia encontrada somente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, aliás. E eu sempre reforço isso pra você que nos acompanha. Não existem dois testamentos separados, existe uma continuidade. Nós não temos Novo sem Antigo e nós não interpretamos o Antigo sem o Novo, portanto, é uma unidade. E falando de Antigo Testamento, pastor Vanderlei, e sobre profetas, há aqui no livro de Daniel também uma esperança de ressurreição, no capítulo 12. Como nós entendemos, e que esperança é essa que nós encontramos quando lemos o capítulo 12 de Daniel? Uma referência àqueles que dormem no pó da terra, não é? Já que o ventre da terra, o pó da terra, são referências à morte física que enfrentamos, né? Fale um pouco pra nós, já que o senhor é um estudioso também das profecias, né? Costa de Daniel, de Apocalipse, como entender esta promessa de ressurreição a partir das palavras dos escritos do profeta Daniel, no capítulo 12? Perfeito. Então, veja, é interessante que o profeta Isaías dá um elemento diferente em relação ao que há antes, porque há uma esperança de ressurreição individual, parte de Jó, por exemplo, o salmista, né? O salmista aí no Salmo 71, acho que é o próprio Davi. Então, há uma expectativa de ressurreição, mas é pessoal, individual. É uma esperança íntima, né? Agora, quando Isaías escreve, no capítulo 26, aí ele diz os vossos mortos, e aí ele fala da comunidade, o povo, né? Então, agora tem uma esperança de uma ressurreição que é do povo, do coletivo. Ou seja, o povo de Deus, nessa altura do escrito de Isaías, né? Já tem incorporada a esperança da ressurreição coletiva. Os salvos, né? O povo de Deus, a comunidade da esperança. E isso também está em Daniel. Então, Daniel fala da ressurreição, e não é dele, né? Ele fala assim, ó, eu espero, eu aguardo, né? Eu desejo. Não, ele está dizendo acerca da ressurreição, e ele fala de muitos que dormem no pó da terra. E curioso, né? Que aqui em Daniel, aí nós temos um... é um calendário, né? Um cronograma, sabe? Porque no capítulo 12, ele começa falando sobre o tempo de angústia, né? Porque ele termina o capítulo 11 falando dos últimos dias. E aí vem, então, a guerra, né? Do rei do norte contra o povo de Deus. Bom, o rei do norte no Apocalipse é a besta da terra, sabe? É o conjunto aí da Babilônia, né? Que provoca a crise final, sabe? E aí vem a perseguição aos que obedecem os mandamentos de Deus. Então, aqui em Daniel, isto é retratado através dessa linguagem do rei do sul que ataca a terra gloriosa, o monte santo, né? E aí, então, Daniel termina o capítulo 11 e emenda com 12, né? A gente deve lembrar que ele não escreveu assim em capítulos, né? Ele escreveu um texto corrido e a gente divide em capítulos. Aí parece que termina o capítulo 11 e depois vem outra visão. Não, ele está continuando, né? Então, tem o tempo do fim, no final do capítulo 11 e já ele começa dizendo no 12, né? E houve um tempo de angústia. Nesse momento de perseguição, de intolerância da terra contra o povo de Deus. E aí, então, a partir, depois desse momento do tempo de angústia, ele diz, virá a ressurreição. É claro que ele não tem uma compreensão da parousia da segunda vinda como já tem a partir de Mateus 24, né? Jesus fala da sua vinda, os anjos do céu vindo com ele, né? E então vem a ressurreição. Mas aqui está claro que então vem o tempo de angústia, perseguição, aí Miguel se levanta para defender o seu povo com as pragas. Ele não fala das pragas aqui, mas esse é o contexto. Ele vai no Apocalipse e aí essas coisas se fecham, né? Então, o tempo de angústia com a perseguição, aí Miguel defende o seu povo através das pragas. Elas atingem só os ímpios, né? E depois disso, então, ele fala da ressurreição. E ele fala, Júlio, também da ressurreição dos ímpios. Porque ele diz, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror. Então, agora vem um dado novo, né? Não é só o povo de Deus que vai ressurgir para a vida. Os ímpios também ressurgirão para o juízo e a morte eterna. Por que a ressurreição para o juízo? É que o universo inteiro reconhecerá a justiça de Deus. Então, os ímpios também vão ressuscitar para ver o juízo, tomarem consciência de toda a justiça de Deus, inclusive na perdição deles, né? E então, eles vão morrer com a sua mente, vamos dizer assim, tranquila, né? Em relação a quem é Deus, a justiça de Deus, a coerência de Deus. Então, mesmo Satanás vai morrer também com esta convicção de que Deus é justo. É perfeito, né? Muito bem, então nós temos essa mensagem, né? Esta questão da ressurreição no Antigo Testamento e quando chegamos à altura do livro do profeta Daniel, há vários detalhes acerca disso. Há uma ordem dos acontecimentos, né? E há também a ideia de que os próprios ímpios também vão ressuscitar, embora que seja para o juízo, né? E depois a morte eterna. Mas, senhor Dornelis, é excepcional essa explicação porque nos mostra, então, e você que nos acompanha está percebendo isso, a morte, falando da morte física, se Jesus não voltar da primeira morte, todos passam por ela, bons e maus, digamos assim, crentes e descrentes. e pelo que o senhor apresentou aqui, podemos dizer que também todos vão ressuscitar, justos e ímpios. Então, podemos dizer que a grande diferença será o que acontece pós este período, ou seja, para aqueles que creram, há uma continuidade que nós chamamos de vida eterna. e para aqueles que não creram, nós chamamos de morte eterna. E me permita só pedir que o senhor comente, não está no script, mas o senhor conhece bem, qual é o final, desculpa, qual é a continuidade, se é que há, o que acontece pós-ressurreição com aqueles que não creram. Os que creram vivem eternamente. E os que não creram, qual é o resultado para esses pós-ressurreição? Levando em conta que todos vão morrer e todos vão ressuscitar. Muito bem. Então, veja que o livro do Apocalipse, no capítulo 1, fala que Jesus vem e todos o verão. Eu não poderia deixar de ter o senhor aqui e não falar do Apocalipse, por favor. Veja que o Apocalipse 1, verso 7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, certamente, amém. Então, veja, Júlio, que tem uma ressurreição no momento da volta de Cristo de todos os salvos, e há um grupo que não passará pela morte. A gente costuma chamar de 144 mil. Mas aqui está dizendo que quando ele vem, tem um grupo dos perdidos que também ressuscitarão. Essas pessoas também ressuscitarão para vê-lo, para ver a sua glória. Aqueles que zombaram dele, aqueles que o prenderam, que o mataram na cruz, e que pensavam que ele fosse apenas um ser humano. Desce da cruz se você é o filho de Deus e creremos em ti. Então, dizer, esses que o transpassaram vão ressuscitar no momento da vinda dele, para ver a sua glória. Daí vão morrer de novo. E vão ficar na terra com todos os demais mortos não salvos. Aí depois o Apocalipse esclarece ainda um pouco mais, porque no capítulo 20, ele fala que no momento da segunda vinda é a ressurreição, é a primeira ressurreição dos salvos. Além desse grupo aí que ressuscita e morre de novo, que transpassaram. Mas depois ele fala assim da segunda ressurreição. Aí sim, todos aqueles que não são salvos, que não creram em Deus, não foram perdoados seus pecados, não foram redimidos, ressuscitam para o juízo final. E em seguida, depois de ter esse expediente do juízo, essas pessoas vão morrer, a morte é eterna. Veja que, então, o poder da morte não retém nem os ímpios na sepultura. Mesmo eles vão ressurgir. Agora, o poder do pecado pode levar de volta para a sepultura aqueles que ressuscitarem para o juízo. Mas o poder da graça de Cristo retém na vida ou em vida aqueles que ressurgiram e que, quando descansaram, descansaram na fé, na promessa, na esperança. Então, eu creio que é muito importante e válido terminar esse estudo da semana aqui com essa ideia. O poder do pecado, o poder do orgulho, da vaidade, da corrupção, sabe? Do egoísmo, né? Esse poder retém as pessoas na morte. E depois vem a morte eterna, definitiva, né? Mas a morte física não retém o justo, o servo de Deus na sepultura. Porque Jesus disse, aquele que tem um filho tem a vida e, ainda que morra, viverá. E viverá para a eternidade. Pastor, eu gostaria de finalizar, e como o senhor comentou, chegando ao final, fazendo mais uma pergunta. Hebreus, capítulo 11, nós chamamos de Galeria dos Heróis da Fé. É possível dizer que esse capítulo aumenta a nossa compreensão da esperança que esses heróis tinham se não completamente, mas é possível dizer que todos eles tinham esse vislumbre de um dia ressuscitarem, viverem com Deus de alguma forma, como, por exemplo, foi citado no começo do nosso estudo a respeito daquilo que Abraão cria? Sim, perfeitamente. Veja que é uma galeria, né? Então, aí tem os heróis da fé, depois tem um destaque especial para Moisés, os israelitas, né? E aí termina lá no capítulo 11, verso 39, né? Hebreus, dizendo assim, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisas superior a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, interessante que ele diz assim, eles viveram, eles esperaram, eles creram, eles confiaram, mas não obtiveram a concretização da esperança deles em vida, lá atrás, não é? Aí ele diz, então nós viemos, não é? Para que eles não herdassem isto sem nós. Então, o autor está dizendo, nós agora, que cremos também, recebemos a concretização da promessa com a vinda do Messias e aí temos certeza de que a ressurreição virá para nós e para eles que morreram na esperança, na expectativa, não é? Então, o cristão, não é? Que vive no contexto da nova aliança, não é? Com a realidade da vida, da vida de Cristo, sua morte e ressurreição, ele tem uma esperança de uma dimensão maior, não é? do que teve Abraão e os patriarcas todos e os salmistas e etc, não é? E os profetas, porque nós vivemos na realidade já do cumprimento da promessa, porque Jesus já se manifestou, ele morreu na cruz, ressuscitou, não é? E aí a sua ressurreição é a garantia da ressurreição de todas as coisas, da restauração de todas as coisas, não é? E graças a Deus que nós vivemos nesse tempo. Triste, pastor, por outro lado, é ver que tantos que hoje tem muito mais indícios do que esses heróis da fé tinham, ao invés de se firmarem mais, se afastam dessa promessa. Mas graças a Deus, você que nos acompanha, cremos, eu creio que se você está aqui, é porque essa promessa alcançou o seu coração e faz com que você viva cada dia, tendo convicção de que em breve Jesus virá e se ele não vier em vida pra você, você ressuscitará na sua volta. Pastor Vanderlei Dornelis, muito obrigado pela tua presença, pastor Vanderlei Dornelis, coordenador de pós-graduação do Seminário de Teologia do Unaspe, professor da graduação, professor da pós-graduação, escritor também de vários livros. Pastor, eu poderia pedir que o senhor orasse nesse momento, trazendo a bênção sobre quem nos assiste, pedindo que Deus firme essa promessa no nosso coração, por favor, e pra você que nos acompanha antes da oração, se inscreva, ative as notificações, você tem aqui os dois canais, você tem o canal da Escola Sabatina Oficial, é a parceria este trimestre do canal da Igreja Adventista da Escola Sabatina com a Faculdade de Teologia, você também tem o canal da Igreja do Unaspe, se inscreva, participe conosco e nos veremos aqui na próxima semana. Pastor Wanderlei, por gentileza. Ok. Ok, assim como você está, feche seus olhos para falarmos com o Senhor. Nosso Deus e bom Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra que é fiel e verdadeira e que nos revela a esperança maior do reino de Cristo, o reino da glória, que segue o reino da graça, em que todos os teus filhos serão restaurados a vida, a imortalidade, para terem a vida permanente com Cristo no reino eterno. Abençoa cada pessoa que nos acompanha nessa live e que essa esperança esteja firme em seu coração, em todo o seu lar, sua família, e que juntos possamos herdar a vida eterna e a imortalidade em Cristo Jesus. Pedimos que nos abençoe, nos firme nessa fé, nessa esperança, como todos os patriarcas, os profetas, aqueles que se serviram no passado e que estes exemplos inspiremos a permanecermos na esperança e no compromisso com a Tua Palavra cada dia de nossa vida. Até ao grande encontro com o Senhor nas nuvens dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.